Não tem sentido a Petrobras ser dona de campo de petróleo e gás on shore. Ali é coisa para a empresa de júnior oil, para empresas menores. Mas, enfim, a gente tem que ficar observando. Eu acho que sempre, como às vezes a gente tem impressão que o governo olha para a Petrobras meio que pelo retrovisor, querendo repetir os erros do passado, mas até agora também não podemos acusar isso. De maneira tão veemente. O problema é acusar é que o processo de venda parou. Agora o processo de compra ainda não se materializou. A questão de subsídio a preço de gasolina também não está tendo, porque também está dando sorte, o preço do petróleo não está subindo muito. O câmbio meio que não está com grandes... As guerras de Israel com o Hamas, o Hezbollah com o Irã não fez o que a guerra da Ucrânia fez de o petróleo voltar a 100 dólares. Então a defasagem está em meio que está baixa, o Petrobras está podendo não aumentar e ninguém vai reclamar. Isso é uma sorte do mercado internacional, está ajudando ela. Vamos ver o que acontece agora. Realmente é preocupante porque a ideologia que está por trás e quando você vê as declarações antigas da presidência da Petrobras, do presidente Lula, vão em uma direção que cria, na minha opinião, um desconforto para o investidor de Petrobras. É que cria essa dúvida. Agora, agora... Porque parte do nosso trabalho é olhar para frente, exatamente. Agora hoje o Petrobras é diferente, como eu te falei. Naquela época também a Petrobras não é exportadora de óleo como é hoje. Então, Petrobras com petróleo a 80, 70 dólares exportando o que ela exporta, aí qualquer política errada aceita desaforo, entendeu? Mas se o petróleo voltar para 60, fica mais difícil. Então a Petrobras hoje, naquela época, não exportava o que ela exporta hoje. Então ela hoje tem um colchão que permite a ela fazer mais besteira e continuar pagando dividendo. Eu tenho uma pergunta ainda conectada a essa. O que acontece? Eles anunciaram uma proposta não vinculante relacionada à aquisição de um ativo da Namíbia. E esse volume, se não me engano, era 40% do ativo por 4 bi de dólares. Por 4 bi de dólares, eu acho que já começa a ser um valor relevante até para a própria Petrobras. E uma das coisas que chama atenção é o fato da Namíbia ainda não ter reserva provada. Esse é o primeiro ponto. E o segundo é que eu confesso não saber. Eu não acompanho o mercado da Namíbia para citar com grande propriedade o quão bom ou o quão ruim é isso. Então, qual é a sua opinião em relação a esse tipo de movimentação? E se você tiver alguma informação da Namíbia, ajuda também. Eu acho que quem está no mercado há pouco mais tempo vai lembrar da GRT, que esteve lá na Namíbia, etc., mas desde então deu uma sumida. Eu acho assim, cara, a indústria de petróleo, a grande petroleira, ela tem uma política de internacionalização. Ela investe em vários lugares porque isso faz parte. Você pega qualquer grande petroleira, ela tem ativo em diversas regiões do mundo. A Petrobras também poderia. A Petrobras é uma grande petroleira. Agora, a Petrobras tem uma característica diferente das outras, que aqui no Brasil você tem muita área para explorar, entendeu? Então, o pré-sal é gigante, a margem cotorial vai ser gigante. Então, ela tem tanta coisa para fazer aqui dentro que realmente ela investir lá fora, ela tem que ter realmente um pouco mais de cuidado. A Namíbia, está se falando muito da Namíbia agora, de que a Namíbia tem uma reserva grande de petróleo lá, está se falando de que pode ser uma nova fronteira também de petróleo. Então, outras empresas estão indo para lá também, não é só a Petrobras. Então, assim, eu não acho errado a Petrobras ir para lá. O problema todo é que eu acho que tem muita coisa para fazer aqui, entendeu? Então, acho que por isso que é diferente, por exemplo, a Shell, a ExxonMobil, não tem o pré-sal que a Petrobras tem, não é? Por isso elas têm que também... Precisa achar outras... É, mas por exemplo, você vê só, agora a ExxonMobil mesmo, ela está focando muito os investimentos dela na Guiana, porque a Guiana é realmente um negócio extraordinário. Então, você olha para o balanço da ExxonMobil, ela tem dois lugares que ela vai botar muito dinheiro nos próximos anos, que é no cheio americano, que ela comprou uma empresa grande cheia lá por 60 bilhões de dólares, e na Guiana. Então, ela saiu de vaca morta, ela diminuiu a exposição dela ao Brasil, ela hoje no Brasil só está com um campo em sociedade com a Equinor, que é o campo de bacalhau, mas ela está com uma exposição muito baixa no Brasil e está muito concentrada na Guiana. O que e por quê? Porque lá tem um negócio fantástico, tem lá os 11 bilhões, 12 bilhões de reserva. Então, é assim, tem que ver essas coisas. Por isso que a Petrobras, eu volto a dizer, ela tem muita coisa para fazer no Brasil. Se uma grande petroleira tivesse o pré-sal, tivesse a margem cotorial aí, provavelmente a estratégia de investimento seria outra. Então, a estratégia de investimento na Petrobras tem que ser muito focada no Brasil. Por quê? Porque o Brasil tem muita área ainda. Obviamente, se o Ibama permitir lá, explorar essa Marina Silva, deixar que se emitam as licenças à margem cotorial. Então, vamos lá.